Boa noite O que os senhores vão pedir? Vamos querer o de sempre, amigo Só que hoje eu quero o meu acompanhado de língua de boi Credo, que nojento Como você consegue comer uma coisa que sai da boca de um animal? Normal, cara E o senhor? O que vai querer para acompanhar? O meu pode trazer com ovos, por favor E o que vai querer?